Bom dia! Na verdade, foi o 22º Congresso, o tema foi a sustentabilidade no SUS. Estavam presentes mais de 650 pessoas nesse Congresso em Campinas, representando a maioria das Santas Casas do Estado de São Paulo e tinha representantes das Santas Casas de todo o país. Esse ano, o tema do Congresso foi como as Santas Casas podem se sustentar mediante a baixa remuneração que o SUS vem nos impondo. Nós estamos fazendo movimento desde novembro do ano passado para o aumento da tabela SUS e o tema do Congresso, então, foi este. E saímos lá com duas frentes de discussão junto ao Governo Federal. A primeira é que nós montamos uma equipe da Confederação das Santas Casas juntamente com o Ministério da Saúde para que se discuta a melhora da remuneração da tabela SUS. E uma segunda, junto com o Governo Estadual, participando, para que a gente consiga, junto ao BNDES, uma repactuação das dívidas das Santas Casas, que, em função da baixa remuneração, acabou indo buscar em empréstimos e isso fazendo com que o Caixa das Santas Casas, hoje, estejam comprometidos com o pagamento desses empréstimos. Esses atendimentos, hoje, aqui em São Carlos, por exemplo, como que estão? Hoje, nós estamos atendendo 100% da demanda que São Carlos necessita. Então, todo paciente que tem a necessidade de ser atendido, a gente tem e tem atendendo. Mas, se nós fôssemos atender mediante o que a gente recebe, nós teríamos que diminuir em 40% o número de atendimentos. Isso geraria uma fila enorme na população. E como que é feito? Hoje, infelizmente, a Santa Casa é quem banca esse custo. No final do ano passado, nós fizemos um empréstimo de 18 milhões de reais junto ao banco, exatamente para poder garantir esse atendimento. Isso nos gera o endividamento e, hoje, a Santa Casa paga só de empréstimo por mês 680 mil reais. Ou seja, a Santa Casa, então, vem fazendo milagre, podemos dizer assim, no atendimento e na comunidade. Com certeza. Graças a esses empréstimos que a gente está sustentando. O que ocorre é que nós não temos mais fôlego para pegar empréstimos. Nós já chegamos no limite da nossa capacidade de tomar empréstimo. Então, daqui para frente, nós não temos mais como nos socorrer com o banco. Então, ou acontece uma mudança drástica na nossa remuneração, ou, infelizmente, a Santa Casa vai começar a ter um problema muito sério de atendimento à população. Ou seja, depende dos governos para solucionar esse problema. Infelizmente, sim. Tanto municipal, como estatual, como federal. Jornal DPC Web Jornal DPC Web Jornal DPC Web